boa noite 5 de maio de 2020 às 20 e 30 hoje os filhotinhos de rusco siberiano estão com 28 dias 28 dias a cachorra tem dificuldade de amamentar eles que eles arranham muito eles mamam muito ferozmente já estão comendo ração eles mamam ferozmente mostrar pra vocês ela não graças a deus ela teve ela teve só quatro filhos se tivesse mais ela não ia suportar amamentar esses cachorros eles também arranham a barriga dela vou mostrar a capata toda arranhada isso aí fez arranho capata pode ver isso aí tudo é arranha já tem unha arranha o capata vai ficar ferida ali ferida o peito do lado do peito ela já não gosta mais de dar mama pra eles por causa disso mas aí já estão comendo ração já boa noite